Bom dia, a senhora é moradora daqui? Sou, moro ali do lado. Barra Aeroporto? Isso. Há quantos anos? Bem, há oito anos que eu moro aqui. E como é que ficou depois dessas obras? Olha, ficou ótimo. Foi maravilhoso essa obra que foi feita aqui. Diminuiu o mosquito, né? Porque era muito mosquitada. Graças a Deus diminuiu o mosquito. Sabe? Ficou ótima essa passagem aqui. A senhora tá feliz? Com certeza, e muito. E antes, como é que era? Antes era uma coisa horrível. Muito rato, que a gente vinha aqui, né? Muito rato. Era uma coisa horrível. Sabe? O cheiro, o mau cheiro. Às vezes jogava lixo dentro do valão. Encontrava muita coisa dentro do valão. As pessoas mesmo jogavam, né? Mas hoje, graças a Deus, tá tudo perfeito. A senhora tá feliz? Tô feliz, sim. Com certeza. Melhorou a qualidade de vida da senhora? Com certeza. Melhorou em muito. Sabe? Muito mesmo. Ficou ótimo. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Leia. Leia de quem é? Leia Ferreira. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode. Divulgando a obra? Pode. Pode. Pode.